Fala, meus queridos! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das perguntas que a gente mais recebe, acredite ou não, lá no Instagram e aqui também no YouTube, que é sobre aposentadoria. Mas e aí? Posso me aposentar na Austrália? Como eu me aposento na Austrália? Como é aposentadoria na Austrália? Quem tem direito? Quanto que eu vou ganhar? Se eu vou ganhar? Tem todas essas questões que a gente vai falar nesse vídeo. Então, fica ligado! Bom, meus queridos, chegou a hora de responder essa pergunta e, obviamente, eu não poderia responder ela sozinho porque eu sou muito leigo e eu também quero saber, eu também estou agora na dúvida se eu vou poder me aposentar aqui na Austrália, se eu vou me aposentar bem, se vai faltar dinheiro, se eu vou ter que complementar. Aí eu trouxe um especialista, não só em aposentadoria, mas também em investimento aqui na Austrália e ao redor do mundo. E é ele, o Raul, do Investindo na Gringa. Raul, muito obrigado por ter topado participar e por conversar aqui com a gente e trazer um pouco do seu conhecimento aqui para a galera. Raul, Luquinhas, obrigado, cara. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui agora e falar de um assunto tão importante que é, querendo ou não, cuidar do nosso futuro, da nossa aposentadoria aqui na Austrália. Então, se você recebe essa pergunta direto, vamos lá, vamos resolver essas dúvidas agora, vamos eliminar tudo hoje. Bom, cara, eu vou começar pelo básico, né? Como funciona a aposentadoria aqui na Austrália? Aquela que o governo dá para a galera. Olha, existe, não existe, quem tem direito, existe idade para se aposentar, tem contribuição mínima. De forma geral e resumida, porque eu sei que o assunto é muito amplo, como funciona a aposentadoria aqui na Austrália? Para a gente entender, ela funciona um pouquinho diferente do Brasil, tá? Aqui na Austrália, existe um sistema que é chamado superannuation, que é um sistema de aposentadoria. O que é a intenção do superannuation? A intenção é que o empregador pague uma porcentagem do seu salário ao longo da sua vida, para que você tenha o seu próprio dinheiro e não dependa do governo. Por quê? Lembra aquela reforma tributária que estão tentando botar no Brasil? É porque eles sabem que alguém tem que pagar essa conta em algum momento. Então, o que o governo fez? O governo foi lá e botou no bolso dos empresários, botou no bolso das empresas. Vocês vão pagar uma parte, o pessoal vai ter esse dinheiro para o resto da vida. Mas, além disso, existe sim o que eles chamam de Age Pension, que é o quê? É uma aposentadoria, como se fosse lá do NSS do Brasil, que a partir agora de 1º de julho, você tem que ter 67 anos para acessar esses fundos. Então, quando chegar nessa idade, você tem direito de aplicar para esse fundo, e aí você começa a receber essa aposentadoria. Aí, Luquinhas, tem alguns pontos. Mas, Raul, Luquinhas, a gente veio do Brasil, eu sou novo aqui, eu posso ter como estrangeiro? Sim, você pode ter direito à aposentadoria aqui, desde que você já seja residente temporária aqui na Austrália, geralmente por 10 anos. Então, tem algumas regrinhas, existem algumas exceções, por exemplo, se você tem um visto humanitário, etc., aí funciona, mas eu acredito que a grande maioria do pessoal não vai estar nesse ponto, mas sim, você tem que ser residente permanente por 10 anos, e aí você poderia ter direito a essa aposentadoria. Ou seja, a minha aposentadoria aqui está garantida, né, Raulzinho? Mesmo se eu não contribuir nada com o Super Annuation, alguma coisinha, alguma migalha eu vou ter, né? Só que aí, cara, começam algumas diferenças, que é o quê? Porque lembra que eu falei que o Super Annuation é essa aposentadoria para você não depender do governo? Porque o governo pensa, eu tenho uma população que vai viver muito mais tempo, então eu vou ter que ficar pagando a aposentadoria desse pessoal? Então, o que eles fizeram? Bota no Super Annuation. Então, eles incentivam as pessoas e fazem vários programas para as pessoas colocarem dinheiro no seu Super Annuation e não depender da pensão do governo. Isso é uma das coisas que eu vou falar daqui a pouco, das quantias, de quanto que você recebe. E é aí que começa a fazer a diferença. Então, assim, para ter noção, eu já vou falar agora de cara, então, o máximo que você poderia receber como pessoa single, né, como se você não tiver num casal, é de 22.575 dólares por ano, ou mais ou menos 860, 870 dólares a cada duas semanas, cara. Então, daí, os 430 dólares por semana de aposentadoria, o que a gente sabe que não é nada. É, só para você ter uma ideia, isso é bem abaixo do salário mínimo australiano. Ou seja, uma população que está acostumada a viver com o mínimo para mais, isso daí que o aposentado ganha é uma migalha e vai fazer falta, né, cara? Sem dúvida. E aí, para casais, o valor total por ano é em torno de 34 mil e, se a gente for ver isso a cada duas semanas, vai dar mais ou menos 1.300 dólares. Então, o que acontece, cara? Se a pessoa for depender somente do dinheiro da aposentadoria, meu querido, minha querida, pode esquecer. Você vai ter que contribuir ou no superannuation, ou criar outras formas de ter renda para que você possa ter uma aposentadoria confortável. Porque depender só disso, pode esquecer. Eu sempre digo, cara, não dependa do governo. Não dependa, cara. Porque, assim, nós estamos em 2021. Daqui 30 anos, quando a gente chegar quase na idade de se aposentar, isso aqui vai ter mudado. Talvez a idade para acessar a aposentadoria vai ficar mais longa, o quanto que eles vão te pagar vai ser menor. Então, assim, não dependa do governo, cara. Mas aí é por isso que existe o superannuation, como você falou. Dá para fazer um comparativo do superannuation com uma previdência privada no Brasil? Funciona mais ou menos da mesma forma, você diria? Poderíamos. De certa forma, tem muitas coisas semelhantes. A diferença é que uma previdência privada, você pode retirá-la. Você vai pagar mais imposto, vai retirar, mas você tem acesso a retirar esse dinheiro no momento que você quiser. Você vai ter que pagar uma multa, mas você pode sacar. A diferença é que o superannuation, você não pode retirar esse dinheiro de lá, salvo em algumas exceções, como às vezes para comprar a sua casa é possível, ou quando durante a pandemia também teve uma possibilidade de sacar 10 ou 20 mil dólares do seu superannuation para cobrir as suas despesas. Mas esse é o problema de querer comparar, porque você não tem acesso. Você não pode mexer nesse dinheiro até chegar na sua aposentadoria. E dentro das opções do superannuation, existem várias, vários bancos, vários modelos. Existe algum que você recomenda ou algum que você fala, não vai por aí, que não vai valer a pena? Cara, eu sempre digo assim, isso aqui, quem estiver assistindo, não pensa, ah, esse conselho é para mim. Isso aqui não é um conselho financeiro, a gente sempre diz, eu não sou um financial advisor. O que você tem que pensar é o seguinte, esse dinheiro vai ficar parado lá, no sentido de você não poder mexer. Dentro das instituições que oferecem os fundos de superannuation, existem portfólios, ou seja, você tem opções dentro do superannuation. Então, às vezes, as pessoas dizem, ah, o meu superannuation é o melhor, é da empresa X. Pode ser que aquela empresa esteja rendendo bem, só que dentro dele tem um mais arrojado, tem um que é mais agressivo, que vai investir, por exemplo, em ações, ações internacionais. E tem um outro, que é o porcaria, que vai estar deixando o teu dinheiro no banco como se fosse na poupança, que não rende nada. Então, você está perdendo dinheiro lá. Então, não existe uma opção melhor. Existe a opção melhor para você. Porque se você pensar, não, eu sou mais jovem e eu quero colocar o meu dinheiro do superannuation para daqui 40, 50 anos, ele está crescendo, é uma coisa. Agora, se você já está mais próximo da aposentadoria, provavelmente que você vai acabar trocando para alguma coisa um pouco menos arrojada para proteger mais o seu patrimônio, ao invés de ficar crescendo. Então, assim, os fundos do superannuation estão toda hora mudando, estão toda hora melhorando. E a quem quiser, depois, a gente pode até disponibilizar, tem um link do governo que você pode comparar o superannuation, comparar as opções, que é bem legal para o pessoal poder tomar essa decisão. Beleza, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, se você ficou interessado para você ver. Então, só para eu entender o seguinte, primeiro, você pode escolher a empresa onde você vai deixar o superannuation, mesmo que a empresa que você trabalha sugira a outra, certo? Você também pode, dentro da empresa que você escolheu, mudar o perfil e escolher o perfil que você se encaixa, correto? Perfeito, cara, isso aí, maravilha. E, por último, você também pode ter o superannuation já em um lugar e pegar de lá e transferir para outro. Pode fazer o que eles chamam de consolidar o seu superannuation. Então, aproveitando, isso é uma das coisas bem importantes que as pessoas têm que fazer, porque cada instituição que você tem o seu dinheiro do superannuation, você está pagando taxas. Os caras não fazem de graça. Então, você está pagando taxa. Aí, você tem 5, 6, 8, 12 contas de superannuation. E aí, a pessoa diz assim, ah, eu não sabia que eu tinha. Eu fui abrindo empregador, empregador, o cara vai abrindo para ti. Cara, você é um desespero. Porque todo esse dinheiro, você está pagando taxa, você está perdendo dinheiro. Literalmente, você tem 400, 500 dólares lá e você paga tanto por ano, toda vez vai sendo diminuído. E aí, você está, no final das contas, perdendo dinheiro. Caraca, cara. É um assunto que, para quem interessa, o Raul fala sobre investimentos de forma geral aqui na Austrália e também pelo mundo aí, né, Raul? Então, se você está interessado em aprofundar mais sobre o assunto, porque, obviamente, esse vídeo vai ficar muito raso, senão nós vamos ficar duas horas aqui conversando, segue o Raul. Ele tem um canal no YouTube que se chama Investindo na Gringa. Ele tem uma conta no Instagram. que ele está sempre passando novidades e coisas, informações sobre investimento. E você pode também encher o saco dele lá no Direct, que ele vai te ajudar aí com as suas dúvidas. Beleza? Outra coisa, Raul. O Superannuation, ele, como você disse, o empregador, ele é obrigado a pagar uma parte aí do seu salário lá. Mas, e se eu for autônomo? E se eu tiver a minha empresa? Eu posso contribuir quanto eu quiser no Superannuation? E eu posso fazer aportes semanais? Ou eu posso juntar uma grana e colocar lá? Como é que funciona? Pode fazer tudo isso que tu falou. E também pode não fazer nada. Então, o que acontece? Tu pode sim, tem gente que bota lá transferências automáticas, é como se fosse uma transferência de um banco para o outro, da sua conta, para o seu Superannuation. O que você tem que pensar? Quem é autônomo? Então, existem várias opções que você pode pensar e aí tem que ver qual é o melhor para você. Então, assim, tem gente que vai lá colocar em autônomo. Tem gente que trabalhou, por exemplo, em uma empresa. Aí já tem uma quantia X no Superannuation. Aí virou autônomo. Então, tu vai continuar contribuindo. Essa é uma opção que você pode ter. Ou, o que muitos australianos fazem também, eu digo pelo exemplo que eu tive quando eu trabalhei na construção aqui. Trabalhei na obra, como a gente diz aqui, né? Nenhum dos caras tinha Superannuation. Porque eles pegavam aquele dinheiro e eles investiam por conta pensando lá no futuro. Então, é uma questão de conhecimento, de como que você quer fazer. Porque o que acontece? A maioria da população não tem conhecimento de investimentos. Não tem educação financeira. Não é só do Brasil. Aqui na Austrália também. Então, o governo forçar, entre aspas, que você não tem acesso, que você não mexa no seu Superannuation, te força a não mexer e deixar esse dinheiro crescer ao longo do tempo. Então, existem algumas pessoas que vão fazer isso, mas é isso que a gente comentou. O meu trabalho é de mostrar que não é um bicho de sete cabeças, que a gente tem opções de investir aqui na Austrália e aí pode fazer. Então, o cara respondendo a pergunta, o cara que é autônomo, ele pode contribuir, sim, para o Superannuation, pode botar uma quantia por semana, por mês, quanto ele quiser. Existem alguns limites, que daí dá para referenciar diretamente para o site do Australian Taxation Office, que isso muda também todo ano, que você pode contribuir por ano também, para que tenha um limite e depois disso você comece a pagar mais imposto e aí já não se torna tão vantajoso. Então, beleza. Dito isso, agora vem a pergunta bomba. Sou autônomo aqui na Austrália, devo investir no Superannuation ou você fala, cara, Superannuation é um desperdício, melhor você aprender e investir em outros lugares que vai te render mais uma aposentadoria do que você deixar aí. Talvez assim, o que eu quero dizer é, o melhor Superannuation não vai ser melhor do que outros investimentos? Depende, cara. Impossível de responder a pergunta aí. Ela não é tão cabulosa, mas por quê? Porque o mercado financeiro, ele varia. Então, depende do teu nível de conhecimento, depende da tua experiência, o quanto que tu está querendo investir. Mas assim, se a gente falar em linhas gerais, gerais, bem gerais, gente, o retorno médio do Superannuation ao ano, ele vai ficar em torno de 7% a 8%, historicamente, estou falando de 30% a 40 anos. Ao mesmo tempo, a Bolsa de Valores aqui na Austrália fica em torno de 8% a 9% ao ano. Mas isso, eu estou falando de média. Se a gente for ver, por exemplo, quanto que alguns investimentos rendem por ano, podem render muito mais que isso. Mas aí depende. Você hoje sabe disso? Você hoje entende, tem conhecimento para fazer isso? Não. Então, talvez você vai ter o seu Superannuation. Então, se a gente pensar na população geral, a maioria das pessoas, às vezes, vai acabar investindo no Superannuation por falta de conhecimento de outras opções. Então, por exemplo, em mim, eu não vou depender nem do governo, nem do meu Superannuation. Vai ser um dinheirinho que vai estar lá extra do meu Superannuation, porque eu já trabalhei aqui alguns bons anos na Austrália, mas o que eu vou fazer na minha aposentadoria é através de investimentos, de imóveis, de outras opções que lá na frente, daqui 30, 40 anos, vão me gerar essa renda passiva que eu não vou precisar me preocupar. Então, essa é a minha estratégia, vai depender de cada um que está assistindo aqui. Mas o grande ponto é esse, cara, não depender primeiro do governo e não querer esperar o Superannuation, porque se tu quiser, eu posso até compartilhar os valores que o governo diz que você tem que ter quando você se aposentar para se aposentar confortavelmente. Fica a recomendação aí de que aqui na Austrália, você primeiro consegue fazer dinheiro e você se educando, que é muito, muito importante fazer essa educação financeira, você vai conseguir ter uma aposentadoria decente e independente, o que é muito mais importante e o que é muito mais confortável para você e para a sua família, porque justamente o que o Raul está batendo na tecla é não fique dependendo do governo. Então, essa preocupação, essa pergunta, eu entendo muito como assim, tipo, o governo vai me dar o assistencialismo que eu quero, né? Porque a gente sabe que muitas notícias rolam no Brasil de tipo, INSS vai falir, vai faltar aposentadoria para todo mundo e tudo mais, mas por quê? Porque o brasileiro tem essa dependência, o que é cultural e a gente entende, mas aproveita a sua mudança de país para mudar essa sua mentalidade e mudar a sua vida, chavear, como aqui o Raul está fazendo aqui o sinalzinho, chaveia o seu mindset aí para você recomeçar até financeiramente falando. O que o governo diz, isso é do governo, tá? Eles dizem que um casal deveria ter, junto no superannuation, 640 mil dólares para viver confortavelmente ou se você fosse single, 545 mil para que eles, e assumindo que eles vão receber também uma parcela da aposentadoria do governo, porque, pensa o seguinte, se eu vou me aposentar com 67 anos e a expectativa de vida está lá em 87, tu tem que ter dinheiro para sem trabalhar viver 20 anos. Então, cara, é loucura tu pensar que tu vai ter, eu cheguei aqui na Austrália com 20 e poucos anos, tem gente cheia com 30, 35, tu vai conseguir juntar todo esse valor que vai aumentar ao longo dos anos, porque tem inflação e tudo mais, tu vai conseguir juntar esses 500 e tanto ou 600 e tantos mil em tão pouco tempo no superannuation para que isso te dê uma aposentadoria confortável, entre aspas, cara, é muita grana para juntar em pouco tempo. Então, assim, tem que pensar em alternativas, principalmente nós que somos imigrantes, chegamos aqui mais tarde e que começamos a contribuir muito mais tarde no superannuation. Ou seja, para quem está chegando agora e já está aí perto dos seus 30 anos ou passou dos 30 anos, talvez o superannuation seja um pouco difícil da pessoa aplicar, porque, como você falou, é um pouco, é um período muito curto de tempo em que a pessoa vai ter que juntar 600 mil dólares num investimento que nem rende tanto assim, né? Eu gosto de complementar, Lucas, que é o seguinte, a pessoa, quando ela escuta, ela pensa assim, ah, eu não vou ter esse dinheiro todo no superannuation. Ela simplesmente ignora. Só que o que tem que pensar? Que é o que eu penso. Cara, eu não vou depender desse dinheiro, mas eu vou fazer ele render o máximo possível para que lá na frente ele seja uma parte, ele vai render, ele vai crescer automaticamente, porque nem todo mundo vai ser autônomo, nem todo mundo vai realmente não contribuir. Então, se tu está trabalhando em uma empresa, tu vai receber. Então, faz o melhor, escolhe o melhor superannuation, faz isso da melhor forma possível para que o teu dinheiro renda, se não, tu está jogando dinheiro fora também. E aí, tu está querendo ganhar dinheiro de uma outra forma, mas tu está perdendo no superannuation? Cara, não faz sentido. Então, assim, talvez, o superannuation não vai ser o que vai garantir o seu sustento total, mas com certeza ele vai te ajudar, porque vai ser uma grana que tu vai ter acesso daqui 20, 30, 40 anos. Ou seja, o que a gente está falando aqui é não deixe de contribuir para o superannuation porque você não vai ter tempo suficiente de contribuir até você se aposentar. O ideal aqui, eu vou falar na minha ignorância financeira e o Raul me corrija se eu estiver errado, é você pensar assim, a minha aposentadoria, o meu dinheiro é uma pizza. O ideal é você ter cada pedacinho de pizza em um lugar. Um pedaço é no superannuation, um pedaço é na sua poupança, outro pedaço é em ações, outro pedaço é em bitcoin se você manja de criptomoeda, outro pedaço é num fundo que é mais conservador, enfim, assim você, quando você juntar a sua pizza, você não vai poder, não vai nem precisar trabalhar. É isso ou não, Raul? Ô Lucas, vamos começar um canal aí, cara, vamos começar. Exatamente isso, cara, depender de várias formas e sempre pensar, galera, não perca dinheiro. Se tu ignorar o teu superannuation, tu vai perder todo o dinheiro. Imagina o teu empregador que paga 10% no mínimo por ano do seu salário lá no superannuation. Vai pegar esses 10% e jogar fora? Não, vamos cuidar dele, bonitinho, lá na frente, dependendo da estratégia de cada um de vocês, pode ser vantajoso. Para muita gente pode ser vantajoso. Você recebe um salário alto, enfim, existem inúmeras coisas que a gente poderia falar aqui por dois dias, mas, em geral, gente, não ignorem o superannuation, mas pensem, é sim possível se aposentar com ele ou não? É matemática. Se tu vai conseguir chegar dependendo do seu padrão de vida, aí é uma outra história. A boa notícia é que qualquer trabalho aqui na Austrália, apesar de ser pesado ou outros trabalhos nem tão pesados assim, você ganha o suficiente para você conseguir juntar uma grana e aí montar a sua carteira de investimentos com tranquilidade. Isso eu posso afirmar que é possível fazer, né, Rom? Tem dúvida. E, assim, tem várias opções, tem trabalhos que, dependendo de algumas áreas da Austrália, pagam em vez de 10%, que é o mínimo, eles te pagam 15%, pagam 17%, porque querem atrair pessoas para alguns lugares ou uma vaga diferente. Então, as empresas usam o superannuation como uma forma de dar um algo realmente si extra para atrair melhores funcionários e manter também. Então, cara, as opções são imensas nessa Austrália. Fazer dinheiro, a gente faz. Ganhar dinheiro, a gente consegue. E investir bem, a gente consegue investir bem também. Então, assim, cara, tem muitas opções realmente para a gente investir aqui na Austrália e, de novo, pensar no nosso futuro, pensar na nossa aposentadoria. E até, parafraseando, o Bruno Perini, que é um cara que também fala de finanças, ele diz assim que o INSS significa, sabe o quê? Isso nunca será o suficiente. Então, cara, esquece o INSS do Brasil, é uma outra situação aqui na Austrália e, cara, não adianta. Não adianta querer depender do governo, vamos fazer a nossa parte para garantir. porque o que impede deles daqui a 10 anos cancelarem isso aí, mudarem tudo? Nada, é o governo, depende do que eles decidirem na cabeça de alguém e, cara, eles vão ficar dependendo disso aí? Não, vão fazer o nosso. Exatamente, eles são os donos da bola. A boa notícia é que tudo aqui na Austrália joga a seu favor. Salário mínimo é alto, tudo que você fizer paga bem, você consegue juntar uma grana, você tem possibilidade de investir e diversificar os seus investimentos, então, é só uma questão mesmo de você ganhar conhecimento nessa área e meter bronca para você se aposentar tranquilo. Outra coisa que eu diria que joga a seu favor aqui na Austrália e que a gente vê muito é que tem muito idoso trabalhando, então, existe esse, se você caso, você chegou lá ou pensou assim, porra, eu já estou com 50 anos, estou mudando para a Austrália, se você é pai de alguém que já está aqui, está com 60 anos, vai chegar aí naquele visto do parente que eu já fiz um vídeo aqui, está por aqui em algum lugar, assiste esse vídeo se você é pai de alguém e quer vir para cá, se você quer trazer os seus pais para cá, de repente ele vem para cá e já está com 50, 60 anos e não vai ter tempo o suficiente, tempo hábil para fazer um investimento desse ou começar do zero, cara, ele consegue arrumar um jobzinho aí, um job casual, fazer um servicinho tranquilo, tem muito idoso trabalhando e um monte de funções que eu tenho certeza que no Brasil o idoso não trabalharia de jeito nenhum e aqui na Austrália não existe esse preconceito, pelo contrário, eles dão oportunidade para os idosos, principalmente por eles não terem esse conhecimento financeiro, acaba que os idosos têm que trabalhar porque eles ficam dependendo só do superannuation, só do governo e aí, no fim das contas, as contas não batem e ele tem que complementar. Mas cara, vou dizer assim, eu mudei agora para Queensland, perto de onde vocês moravam e cara, me dá uma dó no coração de ver, isso me dói assim de ver, tipo cara, me arrepia aqui, cara, só de falar, porque tu vê que pela pessoa não se organizar quando era mais nova, ela não conseguiu garantir um futuro dela e aí tu pensar assim, cara, tem opção sim, como tu falou, tem, mas eu não consigo ver isso, sabe, dói realmente de pensar, cara, vim para um país maravilhoso, aí no momento que eu quero descansar, eu não vou poder descansar, porque eu não me organizei há 10, 20, 30, 40 anos antes, parece tão distante, né, a gente pensar, nossa, aposentadoria, mas aí que eu digo, uma cutucada na galera agora aqui, é o seguinte, aposentadoria para você não precisa depender da idade do governo, você pode se aposentar a hora que você quiser, agora, você vai ter dinheiro para não precisar trabalhar? Então é isso que eu sempre tento trazer para as pessoas, começa o mais cedo possível, começa para ontem, investir, a melhorar a sua organização financeira, que isso é que vai garantir o teu futuro melhor, se não, em vez de estar ficando na praia, vai estar tendo que de repente trabalhar, se isso acontecer, vai ter oportunidade, mas não é isso que a gente quer, né cara? Com certeza, o que o Raul quer dizer com isso, meu amigo, é que você, se você está aí por volta dos seus 20 anos e quiser se aposentar com 50 aninhos de idade, dá, dá que dá, é só você aprender como é que faz que você chega lá, beleza? Ao invés de ficar só curtindo aí a balada, só tomando com os amigos, você está perdendo tempo de garantir aí sua aposentadoria cedo e quando o tempo passar, a conta vai bater na sua porta e isso vai custar caro, beleza? Raul, queria imensamente agradecer aqui com todo o carinho que você veio aqui, passar um pouco do seu conhecimento, falar aqui, responder essa pergunta que foi tão feita aqui no canal e lá no Instagram, muito obrigado, cara, adorei fazer um vídeo com você e já quero fazer mais vídeo porque curti, velho, curti e acho que tem potencial aí a gente falar sobre outras coisas ou se aprofundar mais nesse assunto aqui agora. Sem dúvida, já estou até com uma ideia de um vídeo, cara, que tal a gente começar a fazer um vídeo pensando, sei lá, na faculdade da Sofia? Oh, podia pensar, A poupancinha na gringa, podia fazer. É, cara, agora eu tenho que mudar minha mindset porque tem que incluir mais essa ainda, né, cara? Que demais, não, cara, maior prazer, obrigado de coração por ter me recebido aqui, tenho certeza que vão surgir mais dúvidas, as pessoas vão começar a pensar e, gente, se precisar de alguma coisa, como o Lucas falou, até lá no canal, manda pergunta aqui nos comentários que a gente está aqui pra ajudar realmente e que bom, vamos lá, vamos mudar a nossa vida, aproveitar, né, estamos morando na Austrália, esse país tão lindo, tão maravilhoso, cheio de oportunidades, vamos viver esse sonho australiano, então, que a gente veio buscar por aqui. Exatamente, galera, vamos viver esse sonho australiano da melhor forma possível, as oportunidades estão aí e se você curtiu esse vídeo, dá um joinha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você saber quando a gente vai postar um vídeo novo, os detalhes do canal do Raul estão aqui na descrição do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri